Junte o seu temperamento com o meu modo de amar Misturando os sentimentos com tudo de bom guia Olhos dos olhos atentos no momento de sonhar Se movem no movimento, água, terra, fogo e ar Onda do meu oceano quebra na beira do mar Amor foi feito pra dar Me namora que a gente deita e rola até o dia arraiar Peraí, fofoca até limite Música 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 Música